Boa tarde, sexto ano. Nós estamos aqui com a atividade para a nossa prova de história da primeira unidade. Essa atividade é para ser copiada e é para ser no seu caderno e no final dela tem uma atividade de perguntas e respostas que é para responder, para a gente fazer a correção depois e com isso vocês estarem estudando para a prova. A apostila fala do povoamento da América, os povos e a sociedade. Pronto, os primeiros seres humanos surgiram na África há milhares de anos que se espalharam pelos cinco continentes. É análise de fósseis e outras evidências de presença humana. Então, são cogitações estudiosas que dizem, que afirmam o aparecimento de pessoas desde o início da humanidade que foram espalhados pelos continentes, incluindo assim o continente da América. Com isso, surgiram os primeiros povoadores da América, alguns dos principais sites arqueológicos do continente americano. Está aí, alguns deles, importantes. Além desses, nós temos outros, vem a chegada ao nosso continente, a rota de entrada, houve várias, mas a mais cogitada é essa primeira aí, que os primeiros seres humanos teriam vindo a pé da Ásia para a América pelo Estreito de Berne. Mas existem outras rotas que foram observadas nesse período. Fala também da história mais remota da América, que é aquela história bem antiga. Os termos utilizados nesse período da história da América, tem os termos que foram utilizados, que foram diferentes dos termos utilizados na pré-história da Europa, da África e da Ásia. E está aí que são três, o Paleoíndios, o Arcaico e o Formativo. Com esse, eu pedi uma atividade aí, para que você pesquise sobre cada um desses termos e responda um pouquinho, falando cada um deles. Você pode me dar isso no final da atividade, da apostila. Aí vem os primeiros habitantes do território brasileiro, a cultura material e a forma de registro de 1500, como essa cultura foi formada, de onde surgiu, o que é período formativo. O período formativo é um período de dominação da agricultura, né? E aí, a partir daí, desenvolveram as sociedades por causa da cultura e seus conhecimentos, influenciando, assim, os povos da própria América. Esse período formativo é um período em que se formaram muitos conhecimentos e culturas. Aí, a Mesoamérica e nos Andes, surgiram os Olmecas, os Maias, os Astecas, os Incas. No Brasil também houve esse desenvolvimento, esse pré-histórico, a região atual do Brasil, né? Registraram nesse cotidiano, Sambaquís, que eram os povos, né? Sambaquís era, tipo assim, um amontoado de conchas e restos de peixe e outros animais feitos por humanos há milhares de anos, né? Foram formados por esses povos. Mas também houve a queda deles, né? Houve a queda deles. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, depois eu volto um pouco. A queda desses Sambaquinhos. O declínio deles, né? Essas letras aí, não sei como apareceram, não. Relevem. Desconsiderem. Aí vem a característica dos nativos antes de 1500, né? E depois vem a atividade. São 12 questões, ou são 13 questões, não sei, para a gente responder. Certo? Então, essa apostila, eu agora vou passar ela bem devagarinho, né? E aí a atividade. Também na atividade de história, para a prova. Essas letras aí, não sei como apareceram, mas como já está pronta, eu vou deixar quieto. Só desconsiderem. O declínio dos Sambaquis. Os Sambaquis. Os Zincas. Como vocês podem perceber, está bem mastigadinha. As respostas. Quem tem livro, pode recorrer ao livro. Quem não tem, aí dentro desse questionário. É. Sim. Sim. Eu estou passando assim, para você, depois você está dando sua pausa, para copiar as informações. Certo? Porque eu sei que não está legal. Mas, eu tentei fazer o máximo, para vocês, ter essas informações, viu? E, depois que estiverem prontas, certo? Aqui, como eu já falei, desconsidera essas letras, né? E aqui são as atividades que vocês precisam responder. Ok? Até o próximo vídeo. Bons estudos.